Passaram 10 anos desde a queda da ponte, índice Ribeiro. Do acidente conhecido como a tragédia dentro dos rios, resultou a morte de 59 pessoas. Uma década depois, os familiares dizem que a maior mágoa é ninguém ter sido responsabilizado. Temos consciência de uma grande vitória. Ao conseguirmos um julgamento, fomos derrotados na parte final, na conclusão do mesmo mistério, não ter sido ninguém acusado. Começámos a ter a consciência que, a partir de um determinado patamar da classe social, nomeadamente a nível político, ninguém é responsabilizado, seja porque for. E isso, para nós, foi a maior mágoa, a maior desilusão durante estes 10 anos. Após a queda da ponte, promessas foram feitas, como a construção do IC35. Mas, uma década depois, as queixas em Castelo de Paiva ainda se prendem com as acessibilidades. 10 anos depois, verificamos que, por muitos diários da República que foram publicados com ordens para fazer o IC35. 10 anos depois, está tudo na mesma. Continuamos a ter dificuldades em nos deslocar, continuamos a ter dificuldades em captar investimento. E, portanto, é fundamental que estas obras avancem para que Castelo de Paiva tenha uma ligação rápida ao litoral, aos grandes centros e não demora, o calvário que demora hoje, quase uma hora, uma hora e tal, para chegar, por exemplo, ao Porto, que são 40 ou 50 km, já não se justifica nos tempos de hoje. Políticos de outrora e de hoje, juntos num pedido que tem mais de uma década.